O que vai dar três anos? Fica, volta quinze aí, velho. Porque é duas horas lá no negócio da quente. Aí, velho. Falei que eu acho que é, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, você aí, ela se deu, velho. Então... Fala pra tu, o maluco, o maluco souberto, ó. Ó, o maluco souberto cantar legal. Canta, canta a música. Que ia arrumar um empresário tanto na contravenção como em outros campos. Era o Betão. Betão, o gordão. Sem um puto no bolso, parceiro. Sem um puto. O cara só vive com celebridade, só vive com gente rica e só para em casa rica com a mansão e anda cheio de mulher. Pô, Betão era dançando da pirâmide, cara. Agora ele tá desse tamanho, gordão. Ele era dançando... Sem um puto, né? Mas, pô, como é que ele anda? Vai que engela mesmo? Aqueles caras tetanejos lá de Goiânia lá. Tu viu o que o cara fez? Um milhão no cara? Não, pô, falando. É, mas tira e morrer. É o cara, é o dono da produtora. É, é o juiz que a gente tem que correr. O cara gastou com ele, um milhão. O cara, ele vai vir como... Vai ficar no lugar de cima do que morreu, cara. Ei. Você viu a história do Mamones Assassina? Como é que foi? Como é que foi o empresário deles? O empresário? É. Eles estavam... Eles pegaram o CD. Um CD não, uma fita. Deixaram pro... Deixaram pro cara lá. É, pronto. É. O cara não escutava por nada. Chegou um dia, tava o filho dele. Escutando o bagulho. Escutando e a rapaziadinha, os amigos do colégio, tudo ouvindo também. É, e tá ele. Parou por ver a música, né? A música é meio sem noção do que ele falou, mas ele... Aí ele chamou os caras, né? Pra poder cantar. Falou assim, arrumam um show aí que eu vou lá ver. Aí os caras pegaram o dinheiro todinho que eles tinham, ó. Compararam uma garrafa de uísque. Pra botar na mesa do cara. Pra botar na mesa do cara, botar uma belezinha pra ele. O cara sentou lá mesmo. O cara não gostava de uísque não. Aí eles falaram que eles cantaram e ficam usando pra garrafa. Tem a garrafa lá. Aí tipo, o cara foi e contratou eles. Ele falou o dinheiro pra gente chegar tão na garrafa de uísque, ó. Os caras ó, beberam tudo, depois os caras colheram o horário. Tipo assim, o Sky, os caras ficaram o maior tempão tentando e não conseguiam não. Os caras falaram que iam fazer um show da minha vida. Bate ele, bate ele, bate ele, bate ele. Esse petróleo tem feixe, é porque eu não fiz, tá no petróleo. Não ia pedir pra tu ver o feixe dele. Aí sabe quem jantou a música pra ele? Ele lembra da música assassina? Ei, sabe quem deu uma palhinha pra ele? O Betão, o menor do chapa. O menor do chapa puxou assim e começou a cantar, mané. Não sei o que Betão, Betão. Como? Aí se ele fosse cantor, cantar...